E aí, o que é melhor? Jantar ou lanchar? Essa é uma pergunta campeã aqui no consultório. Tanto para mulheres que pretendem engravidar, gestantes, mães de crianças maiores, sempre no meio da consulta elas vêm colocar a pergunta E aí, André, será que eu posso lanchar ao invés de jantar? Eu tenho duas respostas para essa pergunta. A primeira é que se eu for olhar por mim, pelo que eu penso e acredito, na maioria das vezes eu vou dizer, é melhor jantar. É melhor jantar do que lanchar. Mas aí, como eu atendo há muitos anos e durante todos esses anos o número de pessoas que já está habituada a lanchar é muito grande, eu aprendi com o tempo a ser mais maleável nessa questão no seguinte sentido. Se a gente lanchar, mas esse lanche tiver características de uma refeição principal e não de um cafezinho da manhã, eu acho que está valendo sim. E eu vou explicar bem para vocês. O que acontece? Na nossa alimentação diária a gente faz algumas refeições. A maioria desse público que eu atendo, que é materno e infantil, mulheres viráveis, a gente faz um café da manhã, a gente às vezes tem um intervalinho entre o café da manhã e o almoço, entre uma fruta ou um pequeno lanche. Algumas não necessitam, vai depender do estilo de vida da pessoa. E aí a gente tem a refeição principal, o almoço, depois a gente tem o lanche, a gente tem o jantar, enfim. Aonde eu quero chegar explicando isso para vocês? Quando a gente faz duas refeições principais, a gente insere grupos alimentares diferentes. E aí nessas refeições a gente vai colocar uma proteína de boa qualidade. Para quem come carne a gente vai ter a porção da carne. A gente tem os vegetais, a gente tem os cereais, a gente tem as leguminosas, que são super nutritivas, também são ricas em proteína e numa série de micronutrientes. E eu costumo dizer para os meus pacientes que, como esses painéis coloridos que a gente tem na alimentação, eu brinco assim, que se fosse para a gente escolher um grupo alimentar só e comer, Deus não precisava ter feito tanta variedade na natureza. Então, quando a gente almoça e janta, a gente garante em duas grandes refeições muitos nutrientes diferentes. Quando a gente pega, seja na idade que for, e substitui esse jantar por um panzinho com manteiga, aí não dá, né? Não dá. Por quê? Porque nutricionalmente falando, ele é muito menos rico do que uma refeição, um prato colorido. Então, de maneira geral, jantar é melhor sim. Mas quando a pessoa é muito apegada ao lanche, o que eu falo? Qual é a dica que sempre dá certo? É fazer um lanche com características da refeição principal, e não com características do café da manhã. Então, a gente faz um omelete super nutritivo, coloca fibras, coloca legumes, faz uma salada, faz um purê de algum tubérculo, e acrescenta ali um filezinho, uma saladinha. Não fica com tanta cara de refeição. Pode até parecer um lanche, mas um lanche saudável, e não um lanche de café da manhã. Tá certo? Então, na dúvida, jante. Mas se for lanchar, capriche, para que não falte nenhum nutriente para você, para o seu filho, ou para quem está grávida, para o seu bebê. Gostaram dessa dica? Então, compartilhe, curtam aqui a minha página, acompanhem, porque a gente sempre tem vídeos novos para vocês. Um grande beijo, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto